Uma sombra negra passava sob o olhar de rei. Ele estava perturbado há exatos cinco meses. O rapaz acabou de perder a única coisa que o fazia ter vontade de viver. Há três anos ele perdeu sua mãe para o câncer e há um ano seu pai para a bebida, e agora sua noiva, Patrícia o havia deixado por Charles, seu melhor amigo. Rei, era engenheiro sênior em uma empresa de construção japonesa. O rapaz de olhos azuis e cabelos ruivos teve bastante sucesso na vida por ter se esforçado quando ainda era muito pobre. Ele costumava acordar muito cedo ao som de sua saudosa mãe, Dona Lourena lhe chamando, mas para se entender melhor a vida de rei, aqui vai um pouco de história de fundo. Quando ainda era pequeno, rei costumava procurar serviços nas ruas, pois seu pai era um homem irresponsável e não cuidava da família como deveria. Rei começou a ter responsabilidades muito precocemente, pois sua mãe já enfrentava o câncer de coluna há anos e não podia trabalhar por causa da dor e do estresse físico. Dona Lourena, era muito pobre e não tinha regalias de madame, ela até chegou a trabalhar, mas depois da dura doença, a mulher praticamente estava definhando em cima da cama. Raramente ela fazia alguma coisa em casa, pois sua saúde não era nada boa. Rei ao ver a mãe naquele estado decidiu que iria lutar por ela e jurou que um dia iria ser rico e tirá-la daquela vida de escassez. O menino já estava na quinta série e mesmo muito cansado dos dias duros de trabalho não parou de frequentar a escola, pois tinha dentro de si um sonho e sabia que só o tornaria real quando chegasse ao fim da faculdade. O pai de Rei, Sr. Paul, tinha 40 anos e não fazia nada para amenizar o sofrimento da mulher e do próprio filho. O homem era viciado em álcool e não queria saber de ter responsabilidades com nada. Uma vez, Rei chegou em casa e ouviu com seus próprios olhos como sua mãe estava se esforçando para limpar o casebre. O homem estava com um litro de água ardente enquanto ela lavava as louças e limpava a cozinha. Muitas vezes ele embriagado ousava ofender Lourena, a chamando de mulherzinha inútil e demente. A pobre mulher só o escutava tristemente, pois não tinha vigor para rebatê-lo. Ela o via como um homem sem coração, um verdadeiro desalmado. Certa vez, Paul chegou em casa tarde, o que acendeu a desconfiança da mulher. O homem chegou com marcas de batom em sua camisa e cheiro de perfume feminino. Ela já sabia do que o homem era capaz e a princípio não o contestou. A mulher via como aquele homem era desrespeitoso com ela e com seu pequeno rei. O menino muitas vezes o via gritando com Lourena, sua mãe. Via como a mulher chorava num canto da casa escondida. Rei pensava consigo porque seu pai era tão covarde ao ponto de até agredir sua mãe fisicamente. O homem fazia isso porque estava de caso com outra mulher, que segundo ele mesmo não era um fardo de doenças para suas costas. Uma semana depois, Rei, saiu para fazer entregas de jornais, pois era um dos trabalhos que ele executava para auxiliar sua mãe. Depois desse período de trabalho, o menino se dedicou a engraxar sapatos, e ele fazia isso com muito gosto, pois via no olhar de Lourena sua mãe a ternura e o agradecimento. Certa vez, o garoto estava indo à farmácia que ficava perto de sua casa. De repente alguém chegou dizendo que sua mãe estava muito mal e que havia sido levada ao hospital. Rei foi correndo para casa, e ao chegar, viu seu pai na cama de sua mãe com outra mulher, ele via como o homem a tratava com amor, enquanto que com sua mãe, ele a tratava como resto de lixo. Ele percebeu que seu pai só esperava a notícia de que Lourena tivesse morrido. Rei foi ao hospital, onde sua mãe estava internada. Ela havia passado por uma bateria de exames e estava sob os cuidados do doutor Salvador. Um médico clínico geral que era muito amável e atencioso com a mulher. O menino passou uma noite e um dia na sala de espera, esperando a mulher se recuperar e poder dizer o que a fez parar numa sala de emergência. Rei estava com uma dúvida, mas não podia dizer nada ainda, pois não tinha certeza e ele não queria julgar alguém precocemente. Lourena não acordou naquele dia, ela só foi despertar no dia seguinte, pois foi quando os efeitos colaterais dos remédios haviam passado. Ninguém queria dizer ao menino o porquê de sua mãe ter tido duas paradas cardíacas. Só lhe disseram que ela teve sorte por ter sobrevivido àquela situação. O menino esperou o doutor Salvador chegar para pedir permissão para falar com sua mãe. Ele era o médico-chefe do hospital e tinha essa autonomia para autorizá-lo. A princípio, o profissional da saúde disse que não, que uma pessoa menor de idade como ele não poderia entrar lá sozinho sem a companhia de um adulto. Na hora o olhar de Rei, que já havia passado quase dois dias sem se alimentar, caiu de tristeza. O homem era muito solidário, o chamou em um canto do hospital e disse, Olá garotinho, como é o seu nome? Eu sou Rei, o filho de Lourena, a paciente que sofreu duas paradas cardíacas e tem câncer de coluna. Eu gostaria de ver minha mamãe, pois tenho medo que ela vá embora deste mundo sem que eu me despeça. Quando o doutor Salvador, ouviu aquelas palavras, ele reagiu de maneira inesperada dizendo, Rei, muito prazer, sou o doutor Leonel Salvador, sou clínico-geral e médico-coordenador-geral deste hospital. Eu não posso perante a lei permitir que você, menor de idade responda por sua mãe, mas como eu notei pelas suas palavras o quanto você está preocupado e teme pelo pior, eu vou deixar você visitá-la. Escuta, eu vou pedir para a atendente de recepção levar você ao leito de sua mãe. Duas horas depois, uma jovem de cabelos loiros e olhos azuis o encontrou e disse, vamos querido, vamos ver sua mãe. Ela o pegou pela mão enquanto contava a ele sobre a bondade do doutor Salvador. Ela sabia que era proibido menores naquela ala, pois era radioativa, pois os equipamentos eram operados por pessoas capacitadas. O hospital havia sido reformado há quatro meses e passou por uma cuidadosa inspeção, para garantir o bom funcionamento do local. Era de extrema importância a segurança de todos. Quando eles se aproximaram da sala onde Lorena estava, o menino começou a chorar. Pois ele não suportava nem imaginar perder sua mãe. Ele até disse que não sabia por que tantos filhos são maus para suas mães, a quem os trouxe ao mundo, arriscando sua vida para lhes dar vida. Chegou uma hora que ele perguntou a ela qual era seu nome, e a mulher sorrindo disse que se chamava Verônica. Prazer, eu sou o rei, disse ele agradecendo a moça por tamanha gentileza. Não se preocupe rei, tudo vai acabar bem para você e sua mãe. Eu digo isso certa de que sua mãe vai se recuperar rápido, pois ela não luta só pela sua vida, mas também por você, um filho tão amável e caridoso. Ao chegar, o menino viu qual era o leito de sua mãe. Ela só havia acordado duas vezes naquela semana, e nessas duas vezes ela só dizia, chamem a polícia, ele está tentando me matar. Foi o que o enfermeiro que cuidava dela contou ao menino rei. O garoto rei ligou os pontos, ele havia lembrado que seu pai estava em sua casa com uma mulher estranha, mas não sabia o motivo de sua mãe ter dito tais palavras, já que ela nem sequer sabia daquilo que aconteceu em sua casa depois que ela foi internada no hospital. O enfermeiro disse que não chamou a polícia como ela havia pedido porque o médico que avaliou disse que era normal ela agir daquela maneira, já que era efeito colateral da anestesia, pois sua mãe havia passado por uma cirurgia de coração. O menino não desacreditou das palavras do enfermeiro, mas também não deixou de lado a questão de que ele desconfiava de seu pai. Ele se aproximou da maca, onde estava sua mãe e disse, querida mamãe, olha para você, como você está pálida. Eu vou cuidar da senhora, não importa onde esteja, com quem esteja, ou em qual situação, eu sempre estarei contigo. A mulher parecia ouvir, pois dos seus olhos escorreram lágrimas, então ela apertou sublimemente em sua mão como sinal de gratidão. O enfermeiro disse, garoto, pode ter certeza, sua mãe te escutou, ela só está desacordada por causa de seus remédios oncológicos e o efeito da anestesia. Então sim, ela te ouviu. Duas horas depois, a mulher finalmente acordou. Ela sabia que seu filho estava lá naquele quarto de hospital, pois ouvira ele conversar com o doutor Salvador. O homem veio para avaliar pessoalmente Lourena, e se certificar que tudo estava bem com o pequeno rei. Uma voz foi ouvida vindo do quarto, era Lourena, sua mãe o chamando. O menino foi correndo vê-la, pois era o que ele mais queria. Quando ele chegou no leito, deu um abraço afetivo em sua mãe e disse que a amava mais que sua própria vida. A mulher disse que também o amava e que voltou à vida por ele. Também lhe contou que seu pai, Paul, havia lhe envenenado por causa de uma mulher, mas que ele não contasse nada em casa sobre isso. O menino prometeu que não falaria disso em casa e que ela descansasse. Naquela noite, Rei voltou para casa, ele já sabia que seu pai havia tentado contra a vida de sua mãe. Também ouviu o homem dizer à amante que esperava só a hora do óbito, que com certeza daquela semana a Lourena não passaria, já que ela tinha câncer e duas paradas cardíacas. Ele via como o homem caçoava da situação. Aquilo entristeceu Rei. Mas o homem não sabia que o menino já sabia de tudo e que faria algo por sua mãe que seu malvado pai não esperava. Naquela noite o garoto mais uma vez não dormiu. Ele percebeu que seu pai tramava contra ele, pois mais uma vez ele o ouvira ao telefone dizendo que iria se livrar dele, que ela, a amante não se preocupasse, que eles lá ficariam a sós e felizes. Isso foi a gota d'água. Naquele momento, o menino resolveu gravar toda aquela conversa. Ele gravou o homem rindo de sua mãe e confessando tê-la envenenado com cianeto, que era quase impossível Lourena sair daquele hospital com vida. Mal sabia o homem que a mulher estava bem. Que os remédios surtirem efeitos e que ela não estava mais correndo perigo de morte. O menino não acreditou que seu pai fosse capaz de envenená-lo. Ficou chocado em saber que ele era o principal responsável por toda aquela situação. Envenenar minha mãe é uma coisa, mas me envenenar, eu sendo seu filho, é o fim, ele pensou. Dois dias depois, Rei já estava no hospital, ele foi ver sua mãe e dizer que gravou toda a conversa de seu pai ao telefone. O menino mostrou a ela a gravação. A mulher no impulso pediu para chamar o doutor Salvador, pois o médico havia avisado que quando o Rei chegasse, o avisassem. Quando o médico chegou foi surpreendido por um abraço repentino. Era Rei agradecendo por ele ter salvo sua mãe. O médico em resposta lhe deu outro abraço e disse que aquele era seu trabalho, salvar vida é o meu trabalho, Rei, disse o médico com cordialidade. Doutor, meu filho trouxe algo e eu gostaria de compartilhar com você, pode examinar isso? Ela o entregou à fita com a gravação das conversas de seu marido. Ele ouvirá e ficará muito ansioso, pois mesmo sendo médico jamais tinha ouvido falar em tamanha desumanidade com uma mulher com câncer e com um filho tão maravilhoso. Na mesma hora o doutor Salvador acionou as autoridades, a quem levou preso ao pai de Rei e sua amante para trás das grades. O homem foi sentenciado à prisão perpétua e sua amante há 30 anos sem direito a condicional. A mulher ao voltar para casa, agradeceu ao doutor Messi Salvador, a quem lhe devolveu a vida e a dignidade. O médico também lhe explicou que a indisposição que ela vinha sentindo, não era do câncer em si, mas do cianeto que seu marido inseria em suas alimentações. Também foi feito análises do sangue de Rei, descobriu-se que o garoto ainda não havia sido envenenado e que tudo foi por um milagre. Raul desfrutou de bons momentos com sua querida mãe. Ela o viu crescer, e ficou grata a Deus por tê-la permitido viver esses anos com seu amado filho. Mas, aos 50 anos, Lorena infelizmente perdeu a vida, recentemente seu câncer progrediu, espalhou metástases por todo o organismo e infelizmente deixou este mundo. Raul recentemente soube que seu pai também havia morrido, mas não de doenças, mas sim assassinado na prisão. Ele havia se tornado líder de uma gangue na prisão e numa noite, seus adversários o mataram. Como se não bastasse, Patrícia a noiva de Rei. A mulher que ele estava planejando se casar o trocou por Charles, seu melhor amigo de infância. O rapaz estava com depressão por ter perdido sua mãe, e agora essa doença se intensificou e o fez querer morrer. Dez dias depois alguém bate à sua porta. Era um homem de idade, mas familiar. Era o doutor Leonel Salvador e sua filha Isabel. O médico veio prestar condolências ao rapaz, mas percebeu que ele precisava de ajuda psicológica, pois sua filha, Isabel era médica psiquiatra e percebeu tudo o que estava acontecendo com o rapaz por suas palavras. O médico pediu que Rei se consultasse com Isabel, que fosse à sua clínica para uma avaliação. Ele agradeceu a preocupação do médico e de sua filha e disse que passaria em uma consulta particular com ela. Uma semana depois, Rei, mesmo sem querer viver, ou se tratar, foi honrar sua palavra. Quando chegou ao consultório da mulher, ele se encantou. Pois ele foi muito bem recebido pessoalmente por Isabel. Ela o convidou a se sentar e disse que estava ali para ouvi-lo. Uma hora depois, o rapaz já estava sorrindo, mas feliz. Ele não deixou de observar o sorriso da doutora Isabel. Depois de vários meses se consultando com a médica, finalmente o tratamento acabou. Rei estava recuperado e pronto para seguir em frente. A médica incentivou dizendo que não era daquele jeito que sua mãe, Dona Lourena queria vê-lo, pois ela queria vê-lo feliz, mesmo não estando entre nós. O rapaz estava apaixonado por Isabel e a convidou para um jantar. A médica não queria assumir, mas também estava apaixonada por ele, e aceitou o convite. Quando eles se encontraram no restaurante mais caro e chique, ele lá confessou sua paixão e admiração por ela e por seu pai. A mulher corou, mas também confessou sentir o mesmo por ele. Sete meses depois, Rei e Isabel estavam casando e Doutor Salvador estava feliz em conduzir sua filha ao altar. O belo casal teve dois filhos e vivem bem. O Doutor Salvador ama seus netos e os trata como filhos. Rei percebeu que nos momentos mais obscuros de nossas vidas, sempre nos aparece uma luz. E foi isso que aconteceu, quando ele pensava em tirar sua própria vida, Deus enviou aquele mesmo médico que salvou sua mãe para salvá-lo e de presente trouxe a mulher de sua vida. A única que realmente o ama de verdade. Bem amigos, chegamos ao fim de mais uma história. Esperamos como sempre que tenha sido do seu agrado. Se assim for, peço que deixe no seu like, se inscreva neste canal e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até logo!